Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Chroma Trigger. No episódio passado fizemos aquele Vortex dali, e agora vamos estar indo em direção a outro lugar fazer mais um Vortex. Só que eu não lembro que lugar que eu vou. Tem opção, eu acho que tem um no futuro, e tem um nas Dark Ages. Acho que é isso. Esses são os lugares. Eu não lembro muito bem onde que fica especificamente, mas eu acho que fica em uma dessas ilhas aqui. Ou na ilha da direita. Mas enfim, vou aqui, eu vou reexplicar o motivo de estar fazendo isso. Porque você tem que vencer as paradas nesses três Vortex dimensionais, para você poder fazer o décimo terceiro final, que é o final específico de Nintendo DS. Se você quiser passar, terá que responder uma pergunta minha. Qual item é obtido quando trocada por presas e pétalas na Vila Iota? 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 Obviamente a pistola vai derrubir. Se você quiser passar, qual é a pessoa da Vila Iota que a Ayla mais gosta? O Kino, pô. Não sei se está completamente exato. A primeira eu acertei muito por chute, mas o resto não, o resto foi conhecimento. Quem é o Lívia II? É o Azala. Ah, era isso? Ok. Opa, tem... Isso aqui é o Donador, o Montaigne. Estranho que no primeiro foi só... No primeiro... Vortex que eu fiz. Foi só meio que áreas que eu já tinha passado antes, sabe? Aí agora está... Está com essas áreas que eu... No caso, esse Kis, né? Esse Kis foi muito... É... Inusitado. Eu não esperava por ele, não. E aí, qual será a próxima área? Será que é a melhor área? Ah, não. É a área que eu tenho que lutar. Não tem como fugir, infelizmente. É isso aí, né? Eu tenho que trocar os equipamentos do Krono, agora que eu estou ciente disso, que eu fui pegar um na espada dele, então botei super qualquer coisa, né? Ah, eu vou botar esse aqui, esse alma da rapidez, que pelo menos ele fica com o tempo mais rápido, né? E ele já está com a velocidade do máximo, eu acho. Ah, não dá dano nele, o que será que dá dano nele? Será que é ataque normal, dá dano nele? Ah, dá? Ok. Pronto, finalmente passamos nessa parte, que pô, como é a coisa mais avançada no jogo, eu até gosto, mas pô, essas partezinhas mega no início, é muito ruim, cara. Galera muito fraca, aí fica uma batalha chata, sabe? Mas daqui a pouco vai melhorar, eu acho que essa deve ser a última área, se é de manterem a quantidade de áreas do passado, que são reprisadas nessa dungeon, né? Então eu acho que essa é a última. E aí, o que que vai ser? O que que você me diz? Tá, ela não é a última, mas essa aqui pelo menos é uma área que eu consigo passar sem sair na porrada. Aê, agora sim, é, tem um save point aqui, eu vou salvar só por desencargo de consciência, mas nem preciso restaurar minha MP, né? Ah, é, usei dois MP com o plano. Bom, agora sim, vamos oficialmente começar essa dungeon. Opa, ela é futurística. Ah, tá, eu não posso escolher. Há uma nota aqui. O diretor de pesquisa deve ter o código da trava de segurança em algum lugar dessa sala. Ele é um cara bem estranho, sabe? Vive escrevendo em códigos, do jeito que ele é capaz de ter escrito de trás pra frente. Pô, caramba. Vamos matar a estreia. Tá, aqui eu posso ir pra qualquer canto, né? Ah, mas na real tem mais uma área pra baixo, né? Eu vou continuar pra ver o que vai me informar. Ah, aqui tem uma nota pelo diretor de pesquisa. Código pra liberar a trava de segurança LLAB. 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 Eu peguei esse porque bem igual é de coisas redondas. LLAB. Ah, suma agora. Ah, mais um bicho desse. Vamos ver o que tem nesse canto aqui. Ah, opa. Será que é aqui que eu boto... Onde é que eu boto código, cara? É o LLAB. Pô, me esforcei pra caramba pra decorar. Não tô entendendo isso aí, né? Não tô entendendo isso aí, né? Intrusos detectados. Que isso? Pô, caramba. Exterminar os intrusos. Que isso? Precisava de tudo isso? Tô de boa na minha. Nossa, ele tem bastante resistência a dano físico, hein? Eu vou usar a Luminé só pra... Só pra usar a Luminé. E aí, o que vai dar, né? É, a Luminé dá muito dano neles. Ele tá vivo ainda? Ah, mas a defesa dele vai pro saco, né? Mas, pô, esses bichos aqui tão fortes, hein? Será que eu tinha que tá com o Robo comigo? Eu acho que não, né? Não faz sentido. Tá, aqui... Ah! Aqui é o início da parada. Eu tenho que... Não posso deixar de me ver, hein? Passar por eles quando a gente estiver olhando pra trás. Corredorzão gigantesco. Sim! Aí, falaram que não tava certo, né? Que o cara é maluco, que botou o negócio de trás pra frente. Ao invés de eu botar LLBA, eu botei... Não, L, L, A, B, eu botei B, A, L e L. Só que eu meio que fui bem na sorte também, porque eu nunca lembro qual que é o A e qual que é o B, porque pra mim eu tô usando os controles na setinha, né? Então... Pô, caramba! Será que eu tenho que ir pra baixo? Pera, pra ele passar aqui de novo. Aí eu pego com as costas dele. Virou. Tá, eu não posso passar por aqui. Ah, doideira! Aí, ainda subiu de nível nesse ataque absurdamente assustador, né, cara? Não esperava que fosse acontecer. Ah, pra mim, a trava de segurança... Inicializando o programa de observação da tranca de segurança. Código de abertura executado por administrador não registrado. Iniciando o fechamento do ambiente. Registro do administrador na ala leste. Necessário para cancelar o fechamento do quê? Porta não abrir? Não poder sair? O que devemos fazer agora? Precisamos pensar em uma maneira de fugir. Porta abrir? Agora! Hum... É... Deixe conosco! Ah, não consigo acreditar em você. Será que não conseguem fazer nada sem mim? Parece que todo mundo está bem. Vou deixar o Jano de fora. Tá certo, espera só mais um pouquinho e nós vamos te tirar daí. Ah, então agora eles viraram o grupo de resgate. E eu tenho que fazer alguma coisa para poder libertar eles. Provavelmente eu tenho que melhorar o equipamento dessa galera também, que dá todo mundo bem triste de equipamento. E eu tira... Eu tira... Tchau, tchau. Tchau. Não é exatamente o grupo que eu queria estar usando, mas é o grupo que temos. Isso aqui é o que? Ah, teletransporte. Que que é isso? Nossa, eu estou muito perdido. Aqui é o petilho real, ok. Só sei que eu estou, tipo, quase sempre caindo em área noble, agora caindo início, entendi. Só que agora eu estou em dúvida ainda se eu devo, tipo, aqui vai para o início, né? Tá, entendi. Tá, então não pode ir reto. Eu vou tentar ir para a esquerda aqui. Oh, burro! Viu ali o powerpoint. Tinha um magic point ali em algum canto, cara. Passei voando por cima. Aê! Magia, magia. Tá, agora sim, eu sigo para o caminho correto que é o caminho da direita. Apenas não politicamente falando. Vou nesse aqui que eu não tinha ido nesse aqui ainda. Tá, ele me manda direto para cá. Porra, eu peguei muito o caminho certo no início, cara. Que isso, então eu vou pegar aqui para a direita. Aí eu tenho que pegar esse último aqui. Aí aqui, acho que eu tenho que ir reto. O que que está havendo? Cara, esses bichos são muito doideiros. Não, usa você o... E depois, sei lá, a explosão. Tchabu! Ah, eu só tenho esse caminho para ir. Então, para cá que eu vou. E manda para o início. Tá bom, entendi. Então, eu tenho que ir para cá. Pegar a direita. Para depois, ir para cá. Aí eu não pego da esquerda. Eu pego de baixo. Que aqui, eu tenho a porta. Será que eu tinha chegado naquele ponto ali, só que eu não vi a porta? Eu acho que foi isso que aconteceu, cara. Estou filmando identidades. Não reconhecidas. Começando a exterminação. Ok, ameaça nível 1. Vem quicando. Chegar o robo para acertar e você não consegue. Não consegue. E aí? Ah, nível 2. Uma hora e ele teve morrer. Ah, nível 3. Ah, agora é nível 3. Ah, agora é nível 3. Bom, vamos lá. Ah, essas batalhas de bebê de sorte são muito ruins, né, cara. Ah, essa batalha de bebê de bebê de bebê de bebê de bebê de bebê. Ah, essa batalha de bebê de bebê de bebê. Mas eu não vou fazer o mesmo esquema. Não vou botar você para electrocutar e você esprezar a boa aposta. Eu nem sei se o electrocutar vai servir alguma coisa para ele, se vai fritar o sistema dele, ou sei lá. Ah, pelo menos não acontece nada demais, mano. Porque o outro você depende de usar ele para poder matar o cara. Mais ou menos. Ao menos para conseguir dar um golpe físico. Eu não sei como é que ele responde a outro tipo de magia. Eu vou botar você. Ah, não posso dar uma dupla. Tá, então usa a pancadaria. Aumenta o poder. O que é isso? Aumentar nada. Ué, que é isso? Agora ele aguenta... Não é mais ou menos, é isso? Tem um pouco por seu aqui agora. Pô, bate direito. Ah, o robô está sem... Caraca, usa o elixir em você e usa o elixir no meu robô. Que aí resolve, principalmente, todo mundo. Vai, pancadaria. Pô, eu estava achando que essa batalha seria muito mais tranquila. Mas não, o cara é um robôzão intenso, cara. Eu vou botar, então, usa acelerado o lobo. Você ataca. Porra, 26. Ah, pode ser os 90 já andando diferenciado. Eu estou com medo de descobrir a reação de qualquer tipo de robô. Ah, isso tira metade da vida, é isso? Vamos usar essa cura zona aqui dela. Será que ela voltou a... Eu não sei, cara. Eu não sei ler esse chefe. Eu não sei se voltou a aceitar dano de magia. Se era tudo quanto é dano. Mas ele parou... Ah, isso que importa. Ele se autodestruiu, então... Deu certo alguma coisa em algum momento. Eu fatal... Falhou... Deixa eu ir embora. Eu não sou um intruso qualquer. Eu não posso sair aqui? Finalmente, acabou e pronto. Existe a administração completada. O sistema de segurança desligado. Tudo bem, acho que acabou. O resto está fora do nosso alcance. Aí, resolveram ajudar os amigos. Acho que agora... Aí, eu posso passar por essa parte de baixo. Hum, parece que a outra rota se abriu. Devemos explorá-la? 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 Ah, merda. Pronto. Agora eu vou fazer... Prestar atenção nessa galera. Que isso? Dessa vez, eu juro que vou prestar atenção. Eu vou com calma. Aí, olhou pra trás, passei. Olhou pra trás, passei. Olhou pra trás, passei. Olhou pra trás, foi. Ah, é choque. Ah, tem que esperar o choque passar? O que está acontecendo? Ah, claro. Muito drogoso. Pelo menos eu estou com esse golpe aqui, né? Tainá, ela também, eu vou tentar... Antes de tudo, eu vou tentar roubar ele. Eu sei que ele vai... Vai querer me dar alguma coisa legal. Tá, eu só tenho gratidão. Mas em nenhum momento eu vou parar de bater pra mim. E em nenhum momento eu vou parar de bater. Oh, deixa eu pegar isso. Ah, é isso aí. Ah, alright. Eu vou pegar essa aqui. Ah, eu vou pegar essa nua. Eu vou pegar essa nua. E eu vou pegar essa nua. Ah, eu vou pegar essa nua. Pô, mas esse maluco tem muita vida, que isso, cara, aí, finalmente, ai, pelo menos ele não se autodestruiu, né, então, eu pude finalmente ter o gosto de derrotar ele, Opa, não, tá, choque, 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 pô, eu sei que eu tava, que merda, ai, ai, tá, então, eu vou usar logo um Mega LX, só pra garantir, e eu vou usar um Luminar, pra ver qual é, o que o Luminar vai fazer com isso, se não funcionar, ai, oh, funcionou muito bem, funcionou muito bem, Então, é, é, é isso aí, esse é o nome do game, ok, pô, lança o Luminar, pegamos dois, enquanto ele se ataca em um, Rapidinho um morre, depois é só focar no outro, resolvido. Podia ter usado nele, de volta, né, que ai, talvez, algum momento, o Luminar mate os dois juntos. Se ele sobreviver esse Luminar, eu vou usar o Kera no outro. Se ele não sobreviver, também vou usar o Kera no outro. Mas eu acho que a, 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 a esse, a esse combo aqui, vai, sobreviver no tipo. O Kera, mais um Luminar, vai acabar com toda a vontade dele de lutar contra mim. Ah lá, destruiu o espírito de batalha. E agora podemos passar por essa porta e chegamos a, ao final do dungeon, finalmente. Isso foi um dungeon problemático, né. Vou dar aquela agilidade na galera. Cara, eu estou em dúvida, será que... Eu não sei se é a Luka ou não, que eu vou enfrentar. Ah, eu vou indo e vai... Ah, é a Luka mesmo. É, eu realmente não posso trocar os equipamentos. Eu vou deixar a Ayla no grupo. Vou... Ah, contra a Luka eu acho que é bom ter... Não, se parece que é bom ter o Glenn, né. O Glenn ele vai curar. É, eu vou deixar o Glenn mesmo. Quem é você? Você realmente sou eu? Tá, boladona. Ih, caramba. Tá, primeiro eu vou ver como é que ela vai reagir a essa explosão. E a Luminar... Tá. Esse bichinho aí, ele suga MP e não é resistente a fogo, porém a Luka é resistente a fogo. Mas o negócio é resistente a luz, tá, entendi. Então, já pensei aqui na tática perfeita. Eu vou começar... Apenas os dois? Apenas os dois? Ok. Minha meta primeiro é destruir essa bola aí então. Que aí ela vai parar de ficar... Sacaneando minha vida. Eu li caganeira. Cara, isso aí é um... Caganeira é um... É um elemento de batalha que assim... Porra, bota... Bota... Bota pra mamar qualquer outro. Tipo, o que é cegueira perto de... Pô, você tá cego na batalha, mano. Você faz seus core, mas você tá com vontade de cagar, você fica inválido. Que sacanagem, curando ela. E ele também, né, pô. Não, esse... Esse bichinho aí é... Ele é muito escroto. Nossa senhora. Tá, eu preciso usar mais bichinho aqui pra poder... Poder usar magia, né? Que eu faço mais vezes, né? Ah... Vai, comente o mundo do Frenézinho, ó. Agora pra ele passar... O... 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 Red Pin vai ser o... Um golpe muito bom pra ser usado contra ele. Agulha. Agulha vermelha. Bora! Ae, finalmente! Só sucesso! Nhhh... Ata, luz, ela é fraca contra a luz... Ela ela é forte contra... Ai... Ai. Ata! só contra ela que não pode, porque eu estava podendo usar o óculos, caraca que doideira vou dar uma sarada aí na galera, a real cara, da situação que o pão tá ele merece uma cura inteira vamos ver como é que o Frenese sai contra a Luka, eu acho que vai sair bem, porque ela não tem muita resistência a dano físico o fogo não vai ter como usar contra ela, e o Glenn tá meio que sem golpe também, vou ter a opção se ela usar o para-raio mas eu acho que ainda vai ser muito bom, eu vou ter que focar ele no ataque mesmo ou foi demora, tinha que ter montado a ela no lugar do Glenn mesmo pelo menos o Crono tá aí, pô, tá demonstrando o serviço eu acho que ele tá botando pra fora toda a raiva que ele tem da Luka, às vezes ele tem muito ressentimento por algum motivo agora que eu vi que ela ainda tá correndo morrendo ataca, usa o Frenese pô, vencemos aí, 5200 XP e agora a Luka e essa versão doideira aí da Luka vão virar uma coisa só aí, despertou, subiu magia, vigor, velocidade ela tá agora, ó pintelzinho então é isso, foi demorado, mas aconteceu no próximo episódio eu vou estar fazendo a próxima o próximo vórtice dimensional que é o último e assim que eu finalizar o próximo vórtice eu vou estar podendo fazer a batalha exclusiva do Nintendo DS que vai proporcionar pra mim o décimo terceiro final então até o próximo episódio é nóis!